Fala um pouquinho de como é que tá a relação de vocês, como é que vocês acompanham a questão da rede BIG que hoje aí é 38% da receita contratada do fundo. Primeiro o BIG, obviamente quando a gente entra numa transação dessa, que é um salesback de 15 anos, a gente olha as duas coisas, né? A gente olha o imóvel, nesse caso os imóveis e olha obviamente o risco do locatário, porque uma coisa complementa a outra e faz a gente tomar uma decisão de preço no final das contas. Aqui o BIG de fato foi uma transação que aconteceu ao mercado, isso é público, a Adver comprou o Walmart Brasil, 80% na verdade do Walmart Brasil, hoje eles são os controladores e a época o BIG passava, o Walmart a época passava por um turnaround do próprio Adver, que é um grupo assim, talvez acho que na minha opinião, é no Brasil de maior sucesso quando se fala em private equity, né? Então os cases deles aí em retorno são excelentes. eles trouxeram um presidente super capaz, talvez o melhor nome do setor varejista para tocar esse tipo de negócio. Então isso também já nos agradava bastante. E tinha uma expectativa de capital mesmo do grupo controlador ao longo do tempo, já tinham colocado um bom dinheiro na operação, e o que a gente viu foi de fato eles, a gente não tem todas as informações, porque até eles não nos informam, mas a gente via o nível de investimento que eles estavam fazendo as 10 lojas que a gente comprou. Um das 10 lojas que a gente comprou, 8 passaram por um investimento muito relevante. Por que? Porque eles estavam fazendo um processo de rebranding mesmo da empresa, então o Walmart deixou de existir, passou a existir o BIG, a marca BIG. Isso fez com que eles investiram nos imóveis que eram o Walmart para transformar em Suns Club ou Maxi ou BIG. Alguns viraram o Suns Club, alguns já eram o Suns Club, esses não tiveram um investimento menor. Outros viraram o Suns Club, outros viraram o Maxi e outros viraram o BIG. Então isso já trouxe um acréscimo de investimento e uma visão da companhia de longo prazo. E mesmo quando a gente olhava números, a gente se satisfez. O que a gente fez foi colocar alguns gatilhos de crédito dentro do próprio contrato, e aí um pouco do background aqui nosso, para mitigar esses riscos. Eu não posso colocar esses pontos, porque esses pontos de fato não são públicos, e não são públicos não por nossa vontade, mas por vontade de uma negociação. Mas existem alguns triggers para mitigar esse processo. E aí o que deixa a gente mais confortável ainda são os ativos. É isso que eu ia perguntar. Quando você olha esses dez ativos que a gente comprou lá atrás, são ativos excelentes. Oito em São Paulo... Abraçados pela cidade, né Bruno? Oito não em São Paulo capital, mas em estado de São Paulo. Os que não são na capital são super bem localizados nas suas devidas regiões, São José, Campinas... A loja de Campinas é top 3 Brasil em número de vendas do Suns Club. Então, assim, são lojas que já estão há mais de dez anos, super consolidadas nos seus devidos bairros e adensadas, né? Dentro desse aspecto que eu comentei de ponto comercial, ou seja, o bairro... Não é uma loja ali isolada, né? Você tem vários outros serviços em volta que a cidade foi abraçando e, né? Exatamente. E já uma dependência do entorno primário é muito grande em cima desse ponto. Por quê? Porque você dificilmente constrói um novo ponto igual a esse. Você não tem mais terreno. E se tiver, o preço já é outro. Isso traz um upside para o fundo, que talvez esse é o... É o grande diferencial, né? ... dos grandes pontos do RU. Putz, amanhã, assim, que é um ponto do que você falou. Dado o crescimento desses entornos, a possibilidade desses ativos amanhã virarem prédios residenciais é enorme. E é o que, de fato, acontece. Você vê, São Paulo foi um pouco desse processo. Óbvio que hoje isso não pode acontecer, porque a gente tem um contrato de longo prazo. Mas, olhando o longo prazo do fundo, tudo isso traz essa perenidade que a gente tem comentado de risco do portfólio. Resumo da ópera. O risco de crédito, na sua visão, está controlado e mitigado, que é o grande ponto. Você não precisa entrar no detalhe dessa mitigação, que são os gatilhos que você falou. Mas, essencialmente, são bons pontos comerciais. Independente da BIG, independente se amanhã a advent vender a sua participação e a BIG virar uma outra rede de supermercados, você acredita que são pontos que vocês estão tranquilos por essa ótica, não é? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mara. Naqueles ali, a gente tem muita certeza, assim, o nível de assertividade é alto. Maravilha. Bruno, vamos agora para Pernambucanas. Quando veio o deal da Pernambucanas, todo mundo ficou... Sabe aquela alegria e tristeza ao mesmo tempo? Alegria porque, poxa, 66 imóveis, interior de São Paulo, várias lojas, muitas lojas que estão lá há vários anos. E, por outro lado, poxa, será que o risco de crédito realmente é bom da Pernambucana? Será que isso já não é uma tentativa dela de dar uma encorpada no balanço? Fala um pouquinho de tudo isso, fala um pouquinho do que vocês conheceram, pelo menos, das principais lojas. Está dentro dessa mesma cabeça aí dos pontos comerciais? Enfim, vamos falar do case Pernambucanas para depois a gente entrar aqui no educacional. Tá, vamos lá. Primeiro, o Pernambucanas, indo pelo seu último ponto, ele está exatamente também muito dentro desse espectro de ponto comercial. Então, com uma pequena diferença, a gente gostaria de ter pontos comerciais nas grandes capitais e grandes cidades. Então, cidades acima aí de 500 mil, 1 milhão de habitantes. Esse era um pouco o nosso racional, sendo bem sincero e transparente, como você sabe que eu sou. Eu sei isso. Pernambucanas tinha esse diferencial na nossa análise, ou seja, estava um pouco fora do que a gente estava como objetivo. Porque tem lojas em cidades menores, cidades de 50, 5 mil habitantes. Mas como isso está dividido? 70% do portfólio, 70% do deal, olhando o valor, está concentrado em 15 lojas. Então, são 15 lojas que estão dentro desse espectro que a gente quer ter, olhando o futuro do fundo. Vamos repetir isso, Bruno. Então, das 66 lojas, você tem 15 lojas que estão dentro desse espectro de estar em lugares mais adensados, em que você ficaria bem, estar bem mais tranquilo com o ponto comercial. E isso representa quanto em termos de peso na negociação? 70%. 70%. Ou seja, mais do que dois terços está, então, nessas condições que você colocou. Muito bem. Isso fez uma diferença grande na nossa tomada de decisão. E você conheceu alguma dessas lojas? Vocês? Sim, sim. A gente visitou... Na verdade, essas 15, a gente visitou as 15. Ou a gente, ou o terceiro nosso aqui que trabalha com a gente. Eu, pessoalmente, visitei duas delas, sendo, de novo, bem sincero. BH e Ribeirão, que são as duas principais, em termos de valor. Mas pessoas do seu time foram em todas e o relato foi, basicamente, em linha do que você percebeu nas duas que você foi. Isso. Na verdade, o nosso time, a nossa área de dinheiro que conta com três pessoas, foram as 15 maiores. Ou seja, esses 70% que eu estou te colocando. Até pelo time, né? A gente não teria tempo de visitar. E vocês colocaram nessa negociação uma questão importante, que é também fazer parte do resultado. Vocês tiveram acesso a esses números e ficaram também confortáveis com o resultado? Foi outro motivador para fechar o negócio? Resultado da Pernambucanas ou das lojas? Das lojas, né? O resultado das lojas. É, na verdade, a gente teve acesso às duas coisas, tá? A gente teve acesso tanto ao resultado das lojas de 2019, quanto o acesso, aí é público, né? A Pernambucanas é uma SEA aberta, não é negociada, mas tem, ela divulga os seus balanços. Então, a gente tem acesso, aliás, qualquer pessoa tem acesso aos resultados da Pernambucanas. Então, ambos a gente teve acesso, mas só complementando, dos 66 ativos, a gente olhou os 66, tá? Assim, olhando diligência. Então, o nosso adiu, tanto a parte técnica, quanto a parte jurídica, tá? A gente olhou tudo de todos os ativos. Isso foi a parte complexa. A visita, de fato, nossa, do time, foi só concentrada nos 15 ativos, tá? Até porque foi na pandemia, né? Não é tão simples você... É, fora isso, até tinha esquecido. A gente já teve todo esse processo durante uma pandemia e estava no auge da pandemia, na verdade. Não sei se no auge, mas estava, assim, um momento ainda bem crítico de pandemia. Ou seja, toda a dificuldade de locomoção mesmo, ninguém estava pegando avião. Eu, na verdade, fui visitar BH mais recentemente, não foi na época da aquisição, não. Eu tive BH faz dois meses e foi na loja. Então, teve também essa dificuldade, tá? Mas entrando aqui, voltando para os aspectos, então, 70% e 30% eram no restante das lojas. Então, isso fez uma diferença muito grande na nossa tomada de decisão. E não é que essas 30% não são bons pontos comerciais. Não, muito pelo contrário. Na hora que a gente aprofundou na tese, essas 30% são excepcionais pontos comerciais dentro de cidades menores. Ou seja, isso, para a gente, o que que traz? Na minha visão, inicialmente, trazia um certo risco de liquidez. Aquela decisão de, puta, estamos olhando cidades um pouco maiores, é mais pensando em liquidez do ativo, né? Porque eu consigo reposicionar o ativo mais fácil, são cidades maiores, etc. Mas quando você olha esse tipo de loja, como é a Pernambucanas, nessas cidades específicas que a gente orou, a gente viu que esse mercado tem liquidez. Surpreendeu a gente em termos de análise. Por quê? Porque diminui o ticket também. Então, é até por conta disso que eu acabei de falar, né? 30% são 50 lojas. Ou seja, o ticket médio das lojas é baixo. São lojas de 3 milhões de reais, na média. É o que eu falo, é um cara bem desdivida na cidade, que sempre quis ter aquele ponto ali. É isso. Então, às vezes, um pouco o racional que a gente tinha lá atrás de, putz, só vou olhar cidades um pouco maior por conta de liquidez, não é bem verdade. O que é bem verdade e continua sendo é a questão de pulverização, né? Se eu diminuo o meu espectro, o valor cai e aí eu tenho que crescer a quantidade de lojas. Isso traz uma dificuldade para gerir tudo isso no momento posterior, que é a dificuldade de ter farmácia, né? Voltando para o ponto inicial. E o risco de crédito da Pernambucanas também está na visão de vocês. Eu sei que vocês são muito diligentes com documentação e com análise de crédito. Bem equacionado, vocês estão tranquilos com o resultado das lojas, enfim. Mesmo com os números de hoje. Em 2020, a gente ainda não teve acesso aos números, né? Que foi um ano complicado para a Pernambucanas e a gente acredita, que eles não me disseram que parte da transação foi um pouco para absorver esse, não vou dizer prejuízo, mas esse fluxo de caixa negativo que eles tiveram durante a pandemia, que é fato, né? Eles tiveram que fechar a maioria das lojas. Não estão dentro dos essenciais como foi a parte do supermercado do Big, que teve um desempenho muito bom para a gente. Então, sim, tiveram um impacto maior. Acho que parte da transação foi por conta disso. E a gente vai ter acesso aos números agora. Olhando o balanço da Pernambucanas 2019, que foi, obviamente, a nossa análise, e aí, obviamente, a gente fez algumas premissas para olhar um pouco o futuro e o que aconteceria com a companhia com a nossa transação e com a pandemia, que era o cenário base, a companhia se mantém mais ou menos onde ela estava. na nossa análise, tá? Olhando um pouco o que a gente fez aqui de trabalho de crédito. É uma companhia que tem ido muito bem. Então, se você pegar o balanço deles, pô, balanço super tranquilo em termos de crédito, pouco alavancado. Eu, de novo, sendo sincero, tinha olhado Pernambucanas há muito tempo atrás. No CRI, que a gente olhou ainda, acho que na minha época eu estive bravo, ou o PBR, não lembro agora. E a empresa estava numa situação bem pior do que está hoje. Então, ela passou por um processo de melhora de governança, a família aprimorou a empresa. Hoje, a empresa é tocada por um CEO independente, por uma CFO independente, todo o corpo de governança independente. A família ainda é controladora, mas a empresa... E aí a gente passou, olhando todo o processo de como foi a compra, e muito bem organizados, assim, surpreenderam muito. as lojas no estado de... Conservação. Tanto de conservação quanto técnico, olhando licenças e etc. Não vou dizer impecável, porque sempre tem alguma coisa, mas, assim, olhando para o mundo imobiliário, impecável. O Bruno... Muito bem organizado, assim. A gente já está praticamente no meio da live. A gente já está praticamente no meio da live.